Comerci um cabelo em forma de guri Tradicional, surgiu um menino que era mesmo infernal Seus primeiros passos, ainda neném Já foram butinadas na canela de alguém Coneci um cabelo em forma de guri Coneci um cabelo em forma de guri Crescendo um menino, pra escola entrou De cara feia logo a professora olhou No meio da aula, um teco fatal Mandou coleguinha logo para o hospital Coneci um cabelo em forma de guri Coneci um cabelo em forma de guri Depois da aula, na bola era o tal Quebrar a vidraça, para ele era o mal Mas num belo dia, por perder o gol Botou fogo na casa e depois derrubou Coneci um cabelo em forma de guri Coneci um cabelo em forma de guri Coneci um cabelo em forma de guri Aos 18 anos, resolveu namorar Pois seu coração queria se apaixonar Um lindo brotinho, ele conquistou Mas no primeiro beijo, os dentes dela Coneci um cabelo em forma de guri Depois disso tudo, conseguiu se casar O seu casamento não quero lembrar Saiu da igreja, distorte e blusão Dizendo a todo mundo que era filho de Adão Saiu da boca Coneci um cabelo em forma de guri Coneci um cabelo em forma de guri Criançada, não deixe chute na canela Não jogue bola na vibraça Faça como eu, que sempre me faz ser quietinho Nunca tomei branco da professora Criançada, não deixe chute na canela Não jogue bola na vibraça Faça como eu, que sempre me faz ser quietinho Não pode ser capieta não Pode ser até engembrado, mas não pode ser capieta Ah, tu faz Vem com ele, agora que é saqueiro do Brasil